Os estímulos são muito sutis e daí permitem outros instrumentos como luzes coloridas, laser, ímãs, notas musicais, papéis descoloridos, esparadrapos. E em boa parte dos tratamentos se faz avaliação e monitoração constante. Usam-se muito a palpação abdominal, dos pontos de alarme, pulsologia radial, sinergiologia aplicada na modalidade do orinteste. Isto é realizado para avaliação energética e também para monitorar cada ponto ou cada agulhada da seção. No Japão, vocês vão encontrar muitas técnicas, inclusive aquelas similares à técnica chinesa. Mas o que nós chamamos de cultura japonesa, moderna, é aquela com bases energéticas, em que valoriza muito a movimentação do Chi. A todo instante, monitoramos o quadro clínico do paciente, representado por alívio dos sintomas, amplitude dos movimentos, modificação dos pulsos radiais ou carotides radiais, Avaliamos continuamente os pontos de alarme, os reflexos abdominais e também os reflexos nos microsistemas. A palpação do ponto IG4 é importante, quanto o paciente tem alguma melhora, a sensação, isto é, o dolorimento do IG4, vai melhorar junto também. E uma outra possibilidade, avaliar a tensão do músculo externo credomastoídeo. Deve haver um relaxamento, quanto o paciente estiver melhor energeticamente. O exame abdominal é muito importante nessa técnica, onde nós avaliamos os quadrantes, Isto é, superior e inferior, direito e esquerdo do abdômen. Em termos de tensão, de relaxamento, de dolorimento, de rigidez, e na palpação, também prestamos atenção na pele, nos músculos e no subcutâneo. Na pele, pode ser a espessura, o brilho, a rigidez, a cor, a pigmentação. E nos músculos, a flacidez, rigidez, contratura, dor. E no subcutâneo, como está a gordura, se está muito fofa, você belisca um pouco a pele, para ver como está a tensão. Então, isto aqui já proporciona boa parte do diagnóstico. E também, a melhora das alterações, mostra para você, que a sessão de apuntura foi eficaz. Na palpação dos pontos de alarme, do pulmão, do fígado, da vesícula, do braço, do estômago, da circulação do sexo, e aqui também, circulação do sexo, do coração, intestino grosso, tripla aquecedor, intestino delgado, rim, os pontos de alarme, se estiverem alterados, fornecem diagnóstico, e ao longo da sessão, devem melhorar, mostrando para você e para os pacientes, que a sessão foi eficaz. A melhor do quadro energético do paciente, também pode ser mostrada, pelo pulso, ou pelo orinteste. Para a manaca, nos tratamentos, muito importante, a correção do yin e do yang. Isto é, o terapeuta, ou a culturista, vai usar polarização, positiva ou negativa, para corrigir o fluxo dos meridianos. A polarização, pode ser feita, com diversos instrumentos, pode ser realizado, com dois metais diferentes, um positivo, que é o cobre ouro, e o negativo, que é o zinco ou prata. Quer dizer, metal dourado, ou metal prateado. Poderia ser também, papel dourado, e papel prateado. E usar ímãs também, pode ser polo norte, e sul, veja bem, norte e sul, seguindo, a convenção, internacional. Não é a convenção, norte-americana. Vocês podem polarizar também, os meridianos, com polegar, e mindinho. Polegar positivo, e mindinho negativo. Ou então, através do fio de manaca. Colocando o eletrodo, vermelho, que manaca chama de positivo, um dos pontos, e o preto, que manaca chama de negativo, no ponto, ou na região, onde exista, estacinação de energia. que manaca considera como cargas positivas. No caso do fio de manaca, os eletrodos, podem ser presos, a agulhas, ou, a ímãs. Vocês podem ver, que toda técnica, pode ser executada, sem agulha. E se for usar alguma agulha, que a agulhada seja, quase imperceptível. Manaca escreve, que, uma agulhada forte, dolorida, ou com deti, estraga, o tratamento. No Seata, atualmente, estamos trabalhando, na técnica japonesa, com agulhas, calibre, 20. Na chinesa, calibre 25, 30, 30.